E hoje nós vamos entrar onde a gente vai fazer um jogamode falso que o modo falso é do feito de ser o wizard é o wizard mesmo porque ele tem uma capacidade de É o wizard gente ele também tem uma capacidade de envenenar a pessoa mas ele fica alguns segundos vivo olha só vou mostrar pra vocês ó olha só Aqui tá o marrom vou sabotar a iluminação aqui pra não apertar o tempo Tá beleza envenenei o nox nox você tá envenenado você vai morrer após algum segundo Calma 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 olha tanta gente caindo velho mano Tanta gente Vamos apertar o botão vou envenenar outra pessoa não vou envenenar na frente porque Envenenei envenenei beleza tá envenenado envenenado lá vem lá tá envenenado morreu envenenado Tchau vou sair vou sair vou sair daqui e lá onde tá aqui mano Tem que dar uma corrida aqui vou fazer uma corrida aqui pra ninguém achar o corpo Não meu amigo foi de beijo olha só os cara aqui né Empatou o voto mano O que é de tudo é que você não tem muito cuidado Sabotei muito rápido cara se eu colocar a venena ali ó vou envenenar Peraí Se eu matar três pessoas eles vão achar que sou eu porque uma hora eu já descobri quem Postou porque ele matou na frente olha só ele também pode matar normal mas muita gente envenena a pessoa ok arrumaram arrumaram entrar um duta elétrica aqui saia aqui se me vê nossa bem na de uma bugada nisso aqui que os caras bem na que apertou o tempo morreu Espero que tenham gostado e tchau